Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Belarmino e hoje eu estou aqui no canal, ó, pra mais um vídeo, ó, topzera. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo sobre o Airbnb. Se você não conhece ainda, se você não ouviu falar ou se você já ouviu falar e não sabe direito como funciona o Airbnb, eu estou aqui pra explicar pra vocês, né? Se você ainda não sabe nossa história, eu e o Bruno, a gente veio morar aqui pra Curitiba já tem 10 meses, nós estamos morando aqui em Curitiba, a gente morava no interior de São Paulo, aqui pra trás, aqui no Vale do Ribeira, é bem pertinho daqui. E nós estamos morando aqui agora, nessa cidade linda, eu amo morar aqui. A gente já fazia vídeos lá em Paricoera, lá no Vale do Ribeira, e agora a gente faz vídeo aqui em Curitiba, a gente faz vídeo de passeios, né? De quando sobra um dinheirinho, a gente faz uns vídeos de passeios, e também a gente faz vídeo ajudando o pessoal que quer vir pra cá, porque quando a gente morava lá, a gente pesquisava a respeito de como que era morar aqui em Curitiba, a gente assistia os vídeos, e agora a gente também ajuda o pessoal a entender um pouquinho sobre Curitiba, né? Então, conforme vai dando tempo, a gente vai fazendo vídeo pra galera pra ajudar o pessoal que tem vontade de vir pra cá, ou quem tem vontade de ir pra qualquer lugar do mundo, né? Todo lugar que você pensa em morar, você vai pesquisar, e hoje a internet tem isso pra ajudar a gente, né? Então eu vou falar a respeito do Airbnb. Ah, uma coisa que eu queria falar antes pra vocês, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal aqui embaixo, aqui ó, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, você clica lá e se inscreve no canal, deixa um joinha aí pra ajudar o vídeo a subir, tá bom? Porque é um tema muito, muito, muito legal que vai ajudar você e outras pessoas que queiram viajar por um precinho, ó, bem pequenininho. E se vocês ainda não assistiram o vídeo sobre o ID Jovem, que é uma forma de você andar de ônibus pelo Brasil inteiro, por um precinho bem baixinho, bem pequenininho, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês, pra vocês assistirem. É muito, muito, muito legal, se você é jovem de 15 a 29 anos, você tem esse direito, então vão lá, assista esse vídeo. E também, se você ainda não assistiu nossos vídeos sobre Curitiba, que tem muitos vídeos que a gente já fez, eu vou deixar linkado por aqui por cima também pra vocês assistirem, tá bom? Vão lá, vou deixar o link da playlist inteira sobre Curitiba pra vocês assistirem. Ok, então, vamos falar sobre o RBNB. Gente, como vocês sabem, eu gosto muito também de dar dicas, é... Tudo que for em conta, né? Tudo que for pra economizar, ou que você tenha um direito, tudo que eu ficar sabendo, eu gosto muito de compartilhar com vocês. E essa do ID Jovem eu já sabia faz tempo, tanto é que eu compartilhei com vocês. Do RBNB também eu já conheci, agora tô compartilhando aqui com vocês. E o que que eu vou sabendo eu vou passando aí pra vocês, tá bom? Se você também quiser, você vai lá no meu Instagram, porque lá eu posto mais, assim, nossa vida mais tete a tete, assim, bem na hora, as coisas que tão acontecendo. Às vezes a gente vai em algum bairro, alguma coisa, fazer alguma coisa, eu sempre tô postando por lá, tá bom? Porque às vezes a Napa fica gravando vídeo, fazendo um vlogzinho, porque tem toda uma historinha pra você fazer um vlog, né? E às vezes não dá tempo, então eu coloco lá nos stories. Vou colocar aqui meu nome aqui, a Renata Belarmino, com dois O, é meu Instagram. Vão lá e me sigam lá e vejam meus stories. Espero muito ajudar vocês, né? Que vocês entendam mais ou menos a respeito do que eu quero falar. Eu vou falar um pouquinho a respeito dele aqui e depois eu vou mostrar no computador mais ou menos como que funciona, tá bom? Então vamos lá. Gente, o Airbnb, ele, vou deixar até escrito aqui pra vocês, Airbnb, pra vocês entenderem. Vocês vão lá no Google, pesquisam o Airbnb, clicam lá, aí vocês vão fazer o seu cadastro. Você faz o seu cadastro, coloca todos os seus dados que eles pedirem lá e pronto, você já está cadastrado. Aí você entra na opçãozinha lá, pra você poder pesquisar. Aí o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar casas, vai encontrar às vezes hotel mais em conta, esses mais em conta. Você não vai encontrar hotel daqueles tiquetosos que vão estar no Airbnb, acredito eu que não tenha. Mas tem uns hotéis bem legal que também estão pelo Airbnb. E o que seria mais ou menos, né? O Airbnb, ele não é um hotel, gente. Ele é um site que lá tem casas de pessoas assim como eu. Caso se eu quiser entrar, ser uma anfitriã do Airbnb, eu também posso colocar minha casa lá. E até você aí do outro lado, se você quiser ganhar um dinheirinho extra, você pode colocar sua casa no Airbnb também. Estou sentindo uma oscilação de luz ali na tela, mas gente, esquece isso, tá? Não sei porque que está oscilando a luz aí. Mas então, que nem eu digo, né? Anfitrião, gente, é a pessoa que vai receber vocês ali, os hóspedes, né? Então, se eu quiser colocar minha casa aqui em Curitiba, no Airbnb, eu posso colocar. Eu vou clicar lá na parte de anfitrião, vou cadastrar minha casa. E eles vão, não sei como que é que funciona lá, mas acho que tem que tirar foto. Não sei, mandar todos, sei lá, como que tem que fazer lá pra poder se cadastrar. Aí, por exemplo, aqui eu tenho o meu quarto. Aí eu posso colocar lá uma beliche, eu posso colocar uma cama de casal. Aí eu posso falar assim, ah, se eu tenho uma cama de casal, então eu vou receber até duas pessoas ali. Se eu tenho uma beliche com mais uma cama que cabe em três pessoas, então pode caber até três pessoas da mesma família. Ou, às vezes, até pessoas diferentes, que fica que nem um hostel, digamos, né? Então, você vai compartilhar com mais, você e mais duas pessoas, digamos. Mas tá tudo especificadinho, tá, gente? Fica tudo especificadinho lá, quando você entra no site, se é só pra você o quarto, se você vai compartilhar com outras pessoas. Então, é bem especificadinho. E também, que nem no meu caso, eu tenho o gato. Aí, a pessoa, você que é o hóspede, você vai ver que na minha casa tem gato. Então, se você não gosta de gato, tem alergia a alguma coisa, então você já não vai poder ficar na minha casa. Tem gente que tem cachorro, tem lugares que aceitam animais de estimação. Então, gente, depende muito, muito, muito. Você tem que dar uma lidinha. Eu vou mostrar pra vocês onde quer que vocês lêem depois, tá? Aí, vocês vão ler tudo a respeito da casa que você vai ficar. Então, como eu falei, o Airbnb não é um hotel. Então, ele não tem lá na frente da casa que você chegar, vai ter uma recepção pra você. E também, muitas das vezes, a pessoa nem mora ali e ela vai deixar a casa pra você, né? Só pra você. Então, você vai pegar a chave com o porteiro, alguma coisa assim. Mas é tudo bem certinho, tá, gente? É tudo bem organizadinho pra você ir lá pegar a chave com certas pessoas que você marcou aonde que você vai pegar. Então, é tudo bem certinho. Às vezes, você pode alugar um lugar que a pessoa mora ali também. Que nem aqui em casa, se eu alugasse o meu, eu tô morando aqui e alugar meu quarto ali pra pessoa. A pessoa ia no banheiro que todo mundo usa. E tem lugares que, às vezes, tem suíte. Então, você tem que ver isso. Se você não quer compartilhar o banheiro com outras pessoas, você tem que pegar um quarto que seja suíte. Entenderam? Então, mais ou menos isso que você vai encontrar no Airbnb. É uma forma muito mais em conta de você alugar um lugar pra você ficar. Às vezes, você quer vir aqui pra Curitiba, né? Muita gente que tá vindo morar pra cá e, às vezes, antes de alugar um lugar certo, a pessoa vem, fica no Airbnb, procura o lugar que quer ficar, depois ela se muda. Aí você pode ficar uma semana, dois dias, cinco dias, dez dias. Você pode ficar quanto tempo você quiser. Aí que você vai ter que ver lá nas datas direitinho quanto que você quer ficar, tá bom? Gente, o Airbnb, ele tem no mundo inteiro. Ele tem no mundo inteiro. Então, às vezes, você vai, sei lá, lá pra Paris, lá num lugar, e você encontra uma casa lá em Paris, lá numa cidadezinha. E, às vezes, pode ser que você não encontre em certos lugares, mas você vai encontrar bem próximo, tá? Então, pode ter certeza que vai ter Airbnb em qualquer lugar que você quiser ir. E é uma forma bem legal de economizar. E você, se você mora num lugar que não tem ainda, ou tem mesmo, você pode fazer da sua casa um Airbnb. Só que tem todas umas regrinhas, tá? Que você vai ter que cumprir, eu acho, pra poder colocar a sua casa. Quando você escolhe uma casa, você vai ver a nota do anfitrião. Todos os anfitriões e até mesmo você, que é o hóspede, também recebe nota. Então, você tem essa oportunidade de ver quanto que a pessoa tá recebendo ali de nota, se ela foi uma boa, se ele foi um bom anfitrião, se a casa era bem limpinha. Tem as notas lá de se a casa é limpa, se foi bem atendida. Então, tem todas as notas, você tem que ficar ligado nisso, tá, gente? Prestem bem atenção. Tem os comentários também. As pessoas colocam nos comentários, Ai, que legal, a casa era perto mesmo de onde eu achava que era. A casa, fui muito bem recepcionado. Ou então, a pessoa deixou a casa pra mim. Foi bem legal, assim, o jeito que eles deixaram a casa pra mim. Porque, às vezes, tem gente que não mora perto da casa, né? Então, ela não vai poder estar ali com você. E tem casos também que a pessoa mora perto do lugar e, sei lá, às vezes acaba tendo contato com o proprietário. Então, tem tudo isso, tá, gente? Fiquem ligados nas classificações, nos comentários. Tudo isso. Uma opção que você tem é de conversar com o anfitrião. Lá embaixo, você vai ver lá conversar com o anfitrião. Então, você tem, é... Você pode fazer isso, tá? Mesmo antes de você alugar o lugar que você quer, você só clica lá e conversa com o anfitrião. Vê lá se é isso que você quer pagar, né? Vê lá todo o tanto que você vai pagar. E conversa com ele. E aí, você fala assim, você pode conversar com ele e ver se tem ponto de ônibus perto. Que nem eu já fiz, né? Eu já conversei com o anfitrião, assim. Aí, eu perguntei se tinha ônibus perto, se o lugar era tranquilo, se eu podia chegar tarde, que não tinha problema algum. Então, você pode conversar o que você quiser com o anfitrião. Se ele vai estar lá pra te recepcionar quando você chegar. Então, tem tudo isso, gente, que você pode conversar. O que você tem que ficar ligado também é na taxa de cancelamento. Porque, às vezes, você precisa cancelar por algum motivo, alguma coisa. Então, você tem que ver se tem a taxa de cancelamento. Se você aceita que tenha... Se precisar, você não precisa pagar nada. Então, vai de você, tá, gente? Preste atenção também nisso na taxa de cancelamento. Sempre olhem isso. Ali, quando você escolhe as datas, tudo o que você quer, os dias que tem disponíveis, né? Você tem que ver se... Quantas pessoas que eles deixam ficar na casa. Às vezes, só duas pessoas. Às vezes, é uma. Às vezes, é quatro. Às vezes, é cinco. Então, você tem que ver direitinho se... Quantas pessoas que eles deixam ficar na casa, tá bom? Muitos lugares, gente, que nem eu falei a respeito do banheiro compartilhado, né? Você tem que ver se você... Não tem problema pra você isso daí. As cozinhas também. Tem essa comodidade de você pegar o Airbnb, porque você não vai precisar ficar pagando diária de comida, né? Então, você tem uma cozinha ali. Você vai estar numa casa mesmo, como se fosse na casa de amigos, assim. Então, você tem a comodidade de cozinhar. Pergunta pro pessoal se você pode levar comida, pra você fazer sua comidinha lá dentro mesmo. Mas, você também pode perguntar pro filtrão lá. Ah, tem algum restaurante próximo? Que virem da marmita? Que virem da marmita? Ou que eu passo uma café, uma padaria? Então, pergunta tudo isso. Mas, geralmente, praticamente todos têm cozinha. E você pode usar a cozinha pra fazer mais em conta a sua estadia. E é bem legal isso mesmo. Outra coisa que você tem que prestar bastante atenção também é no check-in e no check-out. Como não é hotel, né? Não tem aquele horário certo. Então, cada um tem seu horário de check-in, check-out. Presta bastante atenção nisso. Porque, às vezes, você tá indo lá, sei lá, pra outro país. E você vai chegar antes do horário do check-in. Check-in, gente, é quando você vai entrar, né? No lugar que você está... Você se hospedou. E check-out é quando você... Na hora que você vai sair. Você tem que ver, porque, às vezes, se você chegar mais cedo, aí você pergunta pra pessoa, né? Ah, será que eu posso entrar mais cedo? Será que tem disponibilidade de entrar mais cedo? Às vezes, não tem. Porque a pessoa que alugou antes de você tá lá ainda. Então, ela vai sair, digamos, duas horas. Então, você só vai poder entrar duas horas. Então, não tem como, né, gente? Duas ou três horas, porque eles vão limpar lá tudo direitinho. E outra coisa também que eles fazem é... Na listinha que você vê o preço, vê quantos dias você vai ficar, que vai fazer o cálculo direitinho. Tem também taxa de serviço e tem taxa de limpeza. Então, vai estar tudo especificadinho lá, quanto que você vai pagar. E depois fica o valor total, o valor final que você vai pagar. E é no cartão de crédito, tá bom? Quando você entra no site, você vai ver que tem um mapinha. Então, você pode escolher os preços que você achar melhor ali. Que nem... Vou mostrar no computador que eu coloquei da Zona Hoteleira, que é onde eu conheço, que eu gostaria de ficar. Né? Lá em Cancun. Então, eu coloquei e apareceu vários preços naquele lugarzinho ali que eu queria ficar. Então, aí eu posso escolher qualquer preço menor ou um preço que se encaixe no meu bolso. No site também, você vai ver fotos do lugar, tá, gente? Então, vocês prestem muito, muita atenção nisso também. Porque você pode ver várias fotos, tem várias fotos dos lugares. E só que, tipo assim, às vezes quando você vê foto de hotel, essas coisas, você vai ver que, às vezes, parece maior, né? Quando você chega num lugar menor. Então, você tem que ver isso. Você pode perguntar pro alfitrião também, se cabe tudo que você quer colocar lá dentro, né? Você pode perguntar pra eles antes. Então, tem essa opção. Mas tem gente que nem liga, né? Você vê lá, gostou do lugar, achou bonitinho, você vai lá e aluga. Mas, então, agora eu vou mostrar pra vocês pelo computador pra vocês entenderem um pouquinho mais. E verem como é legal essa forma de alugar casas, né? E sem contar, gente, que você pega amizade com o pessoal também, que é bem legal. É bem da hora mesmo. Só que você tem que ficar bem atento com todas as exigências que o pessoal coloca ali no site, tá bom, gente? Prestem bastante atenção nisso pra não ter problema depois. E como eu falei também, você recebe nota. Se você recebe nota, você também tem que chegar lá no lugar, ser, digamos que simpático com as pessoas, né? Não destratar ninguém, deixar meio que o lugar limpinho, assim. Porque você também vai receber a nota. Então, eu peço bastante atenção nisso. Vou abrir o computador aqui pra mostrar pra vocês. Gente, sim, 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 sim. Se você tá perguntando, nossa, ela gosta de urso. Sim, gente, eu gosto de urso. Só meus ursinhos lá atrás. Deixa eu mostrar aqui. Meus adultos. E coloco buscar. Que nem eu coloquei aqui só Cancun, Estadias, que apareceu, né? Mas eu posso colocar, que nem eu... Se eu conhecer o lugar, já posso colocar mais ou menos o bairro, a rua, essas coisas. Aí vai aparecer aqui. O meu já tá logado. O meu já tá com... Já tá logado aqui. Mas aí vocês vão ter que fazer o login de vocês também, tá? Ó, aparece o mapinha aqui. Aí você escolhe... É... Que nem eu falei, ó. Tem as opções aqui também. Por preços. Não tá especificado que é só onde que eu queria, né? Que eu não coloquei ainda, mas tem... Aparece vários preços aqui, ó. Eu vou colocar um aqui pra vocês verem. Ó, esse que eu escolhi aqui é bem legal, ó. Ele fala aqui que vai até quatro hóspedes. É um quarto com duas camas e um banheiro. A casa inteira, que é a acomodação do tipo apartamento, só pra você. Faça check-in sem problemas com o porteiro. Então, ó, dá pra você ver que é bem legal. Deixa eu mostrar aqui essa outra parte. Esse que eu escolhi, ó, era 63 por noite. Eu coloquei a data, mais ou menos, aqui é do dia 7 do 11 até o dia 17 do 11. Mostra o contrário aqui, porque acho que é pelo exterior, né? Dois hóspedes. Aqui, ó, não reembolsável 800 e reembolsável 881. Eles fazem... Eles multiplicam aqui, né? 63 por 10 noites. Aí, depois tem aqui a taxa de limpeza, taxa de serviço. E tudo especificadinho. O valor total aqui, 800 reais. Beleza, gente? Ó, às vezes tá aqui... Eu oculto, mas você clica aqui, ó. Exibir detalhes dos preços. Aí, vai mostrar porque que aumentou o preço. Tá? Ó, que legal aqui. Tem a parte dos comentários. Tem a nota da pessoa. Teve 15 comentários. Aí, fala aqui, ó, limpeza, comunicação, o check-in, precisão, localização, valor. Então, é muito legal, gente. Você tem que prestar bastante atenção nisso, tá? Ó, tem tudo especificadinho. Essa pessoa aqui é proibido fumar, não são permitidos festas ou eventos, não permite animais de estimação. Aí, tem pra ler todas as regras. E outra coisa que você tem que perguntar também pra pessoa, se você pode chegar depois da meia-noite, se você pode chegar mais tarde. Porque tem gente que aceita, tem gente que não aceita. Então, tem que prestar bastante atenção nisso também, tá, galera? Ó, a parte que eu falei pra vocês a respeito de falar com o anfitrião, tá aqui nessa parte aqui. Aí, ó, dessa pessoa aqui, ela fala inglês e espanhol, taxa de resposta 100% e ela responde até em uma hora. Então, você tem que ver que língua que a pessoa fala, quais os idiomas que ela fala, pois pode te ajudar também. Não esqueçam de ler os comentários, vejam os comentários, tá bom? Vejam tudinho isso, ó. Esse daqui, ele tem cozinha, ele tem Wi-Fi, ele tem secador de cabelo, tem ferro de passar. Então, ó, bem legal, bem, muito da hora esse daqui mesmo. Desculpa pelas imagens aí, esse negócio tremendo, assim, mas é o que tem pra hoje. Eu não tenho gravador de tela aqui, eu tô gravando assim na mão mesmo, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, porque essa foi uma dica bem topzera mesmo. Se você não sabia, ainda não conhecia, agora você já conhece um pouco mais, você pode entrar no site e pesquisar bastante, olhar bastante, gente. Vão lá, mexam, cutucam, vejam tudo que tiver que ver e se esperem dessa forma mais em conta por aí, tá bom? Um grande beijo pra todo mundo, pra todo mundo mesmo. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Eu ia ter postado o vídeo ontem, sexta-feira, mas deu um tilt aqui, aí eu tive que refazer o vídeo hoje. E tô postando hoje, sabadão, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!